RK e FB lançar um bagulho doido e depois nós lança outro e vai lançando, 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 é Thiago FB Ei mulher, balance essa raba, FB lançou pra tu não mais ficar parada Fala com a tua amiga, toma vergonha na cara que a sua FB lançou pro bundão das malvada Bundão, bundão pra baixo, quem fica parado vai tomar um, tá ligado? Vai bundão, bum, bum, bum alto, bundão que parado, vai tomar um, tá ligado? Vai bundão que parado, vai tomar um, tá ligado? E aí Thiago FB, tá muito devagar o bagulho, velho, tá muito devagar No final vamos fazer um bagulho mais rápido, mano vem nombrinho, elas com o bumbum e assim ó Bumbum, bum, 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 bum pra baixo Bumbum, bum, 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 bum Vai lançando, balançando, 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 é Thiago FB Ei mulher, balance essa raba, FB lançou pra tu não mais ficar parada Fala com a tua amiga, toma vergonha na cara, que é sua FB lançou pro bundão das malvada Bundão, bundão pra baixo, quem fica parado vai tomar um, tá ligado? Vai bundão, bundão pro palco, bundão pra parar, vai tomar um, tá ligado? Vai bundão pra parar, vai tomar um, tá ligado? Ei Thiago FB, tá muito devagar o bagulho, velho, tá muito devagar No final vamos fazer um bagulho mais rápido, mano vem na hombrinha, elas com o bumbum e assim ó Bumbum, bum, 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 bum pra baixo Bumbum, bum, 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 bum Tchau, tchau.